Ricardo Oliveira faz revelação e alerta, tenho uma depressão. Ricardo Oliveira recorreu às redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. O tema é cada vez mais atual, saúde mental. O modelo revelou sofrer de uma depressão e deixou alguns conselhos na sua página oficial de Instagram. Quereram pessoas, ter um psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro método que seja para nos ajudar a sair de qualquer situação que perturbe a nossa sanidade mental. É fundamental e não é vergonhoso ou constrangedor. Tenho uma depressão e não tenho qualquer tipo de problema em dizer ou falar sobre isso, como sou por escrever nas instastorias. O ex-namorado de Jéssica Nogueira deixou ainda um apelo. Querer ajudou o primeiro passo. Reconhecer e querer sair do buraco. Todos temos fases menos boas. Toca a todos. É um facto, principalmente nos dias que vivemos. Ajudem-se. Não finjam que não existe, rematou. Veja tudo na nossa galeria acima. Sois voz amiga. Contacto telefónico. 213.544.545.912.802.669.963.524.660. Conversa amiga. Contacto telefónico. 808.237.327.210.027.159. Vozes amigas de esperança de Portugal. Contacto telefónico. 222.030.707. Telefone da amizade. Contacto telefónico. 222.080.707. Voz de apoio. Contacto telefónico. 225.560.70. Email. Data que fomeio igual a do FACAB 0AC9FAR9B05BBF0B6B0F1AFAB. Email protected. they are atル Knut usaㅋㅋㅋㅋ helpbody podent of permite colonyetry. n 560.808.707.306.304 鞍 c c Connor em 460.007.306.707.30isha